Música Eles são integrantes de torcidas organizadas com base aqui em Manaus e são acusados de no dia 20 de dezembro do ano passado espancar dois policiais militares em uma festa de confraternização entre as torcidas na zona norte da cidade. De acordo com o inquérito policial, os militares André Luiz Silva do Rosário e Jefferson Jesus de Castro estavam de folga e procuravam dois homens que haviam acabado de assaltar a esposa de André, que também é policial. Eles entraram no local da festa, onde teriam identificados os suspeitos. Não podendo descartar a possibilidade de que outros ainda estejam envolvidos, mas pelo menos 11, e desses 11, alguns confessaram as agressões e imputaram os fatos também a outros suspeitos que estão aqui presos, outros negaram e imputaram o fato a outras pessoas. E assim nós fomos identificando, pelo menos 11. A festa entre as torcidas foi promovida por Eloilson Cruz de Oliveira, de 31 anos, presidente da torcida Terror Bicolor, da equipe de futebol do Paissandu do Pará. Na época, ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado. Foram três meses de investigações até a identificação de 11 suspeitos. Oito já foram presos preventivamente e três continuam foragidos. Segundo a versão da esposa da vítima fatal e do Jefferson, que os levou até ir ao local Chapéu de Zinco. Já a versão apresentada por todos os suspeitos é de que tanto o André quanto o Jefferson já chegaram lá fazendo uma abordagem de forma bem ríspida, agredindo e efetuando disparos. Mas as investigações prosseguem no sentido de elucidar se realmente foi essa a versão que aconteceu. A prisão dos acusados foi realizada por meio das investigações de uma força-tarefa montada com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O objetivo é que as unidades policiais trabalhem sempre em conjunto. E trabalhar em conjunto é exatamente oferecer os êxitos que vocês estão vendo aí. Nós conseguimos, em que pese a complexidade do fato, a complexidade da investigação, nós conseguimos atingir o resultado de elucidação do crime, entregamos à sociedade aí os autores das lesões corporais, inclusive da lesão corporal seguida de morte, e com o êxito total, em que pese dois indivíduos ainda estejam foragidos, mas estão plenamente identificados e foi repassado à justiça para que eles sejam responsabilizados criminalmente.